É o forró, CS4, e o balanço apaixonar Hoje eu vim te dizer, que eu não quero mais saber de você Eu sempre fiz tudo o que você quis, só pra ver se um dia a gente era feliz Te dei carne, comida, dinheiro, amor, mas você nunca soube me dar valor Agora eu sei que não se compra o amor, todo esse tempo você me enganou Agora vou partir, não fico mais aqui, não quero mais saber de você Agora vou partir, não fico mais aqui, não quero mais saber de você Hoje eu vim te dizer, que eu não quero mais saber de você Eu sempre fiz tudo o que você quis, só pra ver se um dia a gente era feliz Te dei carne, comida, dinheiro, amor, mas você nunca soube me dar valor Agora eu sei que não se compra o amor, todo esse tempo você me enganou Agora vou partir, não fico mais aqui, não quero mais saber de você Agora vou partir, não fico mais aqui, não quero mais saber de você Eu vou CS4